O negócio é o seguinte, rapaziadinha, troquei meu golfão nesse estilo aqui, coloquei um somzinho da hora, entendeu? O estilo já tava como? Já tava no papo já, já tava com essas rodas, já tava nessa cor, já tava socado com esses body kit aí, só que não tinha som. Botei meu golfão com som, o cara me deu uma volta ainda e depois eu fui lá colocar o som no Mano Brax. Agora a gente tá como, embrasado, nossa área ali já tá tomada, agora a gente tem que arrumar uma casa, né? Passar o Natal, né meu parceiro? Colocar o somzinho aqui só pra estourar o ouvido, toma! Mas não parou, hein? Só temos ideia, o beat que pode crescer, aí ó, show demais. O negócio é o seguinte, mano, comprei uma casinha, fiquei sabendo que tem uma casinha bem ali, mano. Eu queria comprar essa daqui, eu tava até aqui dando uma olhadinha nela, eu queria comprar essa daqui, porque fica onde? De perto da minha quebrada, saca? Eu não sei se eu compro essa, mano. Eu tô quase comprando essa, porque fica pertinho da minha quebrada, tá ligado? Mas... Mas eu vou dar um rolê, vou olhar outras casas por aí, mano, pra ver se tá tudo nos esquemas aí. Se tiver uma casa melhorzinha, eu compro que o pai agora tá cheio da grana, cheio do dinheiro, meu parceiro. Olhei, 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 mano, não gostei de nenhuma, vai ter que ser essa daqui mesmo, viu? Vamos colocar essa aqui mesmo, mano, pra nossa conta, meu parceiro. Vou colocar de ré ali, que vai ser melhor. O carro tá pegando em tudo, tá? Tá pegando em tudo. O carro que eu comprei, o cara abaixou mesmo, meu parceiro, abaixou mesmo. Aí, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Estacionar aqui. Show. Seu território está sendo ameaçado. Qual foi, mano? Os caras passaram o rádio aqui e falaram que... Ah, não, vou ter que ir lá, mano. Depois eu vejo essa parada de casa aí. Vou ter que ir lá, porque tem uns caras lá, ó, querendo pagar de gostosão na minha área. Ah, é ruim, doidão. O bagulho vai ferver. Vai, 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 vai. Abre esse portão aí, mano. Abre esse portão aí. Tão invadindo, mano. Tão invadindo, mano. Olha os caras ali, ó. Vai tomar. Vai tomar e vai tomar mesmo. Deixa eu sair aqui. Qual foi, mano? Desses caras. Volta a cara. Volta a cara. Qual foi? Qual foi? Sai da rua, morador. Sai da rua que o bagulho vai ferver aqui agora. Qual foi, meu parceiro? Vai botar a cara no meu território? Não é assim, não. Eu sou o patrão dessa parada agora, mano. Já falei pra vocês. Cadê a menosada? Cadê a menosada, mano? Que fica aqui. Ninguém vai tomar conta, não, da parada, mano? Não posso nem sair um pouquinho aqui, mano. Qual foi, meu parceiro? Tá até tirando, hein? Mas tá tranquilo, mano. Nossa, não sei nem se eu quebrei meu carro novo, mano. Socado. Olha só o território que eu tô andando. Aí é vacilo, meu parceiro. Mas demorou. Deixa eu voltar ali, mano. Fazer o negócio que eu tava fazendo, meu parceiro. É o bagulho que eu lanço na minha casa, tá ligado? Bora lá. Passar aqui só pra pegar. Qual foi, mano? Tô invadindo o bagulho aí. Me tirando, hein? Passar aqui pra pegar o lucro, né, velho? Do movimento aí. Vai ter que fazer uma cobrança ali. Qual foi, meu parceiro? Qual foi? Dá ideia. Não tem lucro? Qual foi, doidão, hein? Botei vocês na disposição aí tem um tempão já. Tá até tirando, hein, meu parceiro? Nossa ideia, mano. Vou pegar o carro desse trouxa também. Só pra ele largar de ser besta. Olha o carro dele aqui, ó. Vou pegar o carro dele também. Só pra ele largar de ser besta, mano. Vim a pé ali de casa pra pegar o lucro. Ó, o cara fez o quê? O cara pagou de doido, né, mano? Falou que não tem lucro. Qual foi? Que não tem lucro, mano. O pessoal tá trabalhando o dia inteiro aí. Se eu voltar aqui e não tiver lucro, vai ver o que eu vou fazer com ele, mano. Esse cara deve estar me roubando. Eu vou ficar desaberto já pra esse cara, mano. O tanto, tira aí pra cima aí, velho. Olha aí, ó. O tanto, tira aí pra cima aí, mano. Deixa eu ir ali, mano. Que eu tenho que fazer uma cobrança ali, tá ligado? Fazer uma cobrança e ter que manter meu movimento lá e desmancha de carro. Coloquei uns menor aí pra poder desmanchar os carros. Qual é, novinha? Qual é? Deu nem a moral. Qual foi? Qual foi, tia? Oxi, 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 oxi. Arranhar o carro vai ver, hein? Oxi. Olha lá, viajando. Viajando. Fazer uma cobrança ali, mas... O que eu tava falando? O pessoal, coloquei um pessoal pra fazer os desmanches dos carros, mano. Pra aumentar o lucro ali do movimento, né, velho? Só que os moleques são muito parasitas, mano. Qual foi? Os moleques são muito parasitas, mano. Não faz nada direito. O que que eu vou arrumar? Eu mesmo vou pegar o carro e vou lá, mano. Que eu sou mó na massa, tá, meu parceiro? Comigo não tem essa, não. De, ai, deixa o moleque ir, deixa os moleques ir. Não, eu pego e faço, mano. Olha esse aqui, meu irmão. Já vou logo, já vou logo provar o que que eu faço. Eu faço mesmo a parada, mano. Faço mesmo. Vou deixar, deixar o carro aqui do menor lá. Vou deixar aqui, eu vou falar com ele onde tá. Pra depois ele vir buscar. Depois ele busca aí, tá tranquilo. Aqui, ó, dando bobeira aqui, ó. Já vou logo fazer o que? Vou logo... Passar... Passar a chavinha aqui, ó. Toma, mano. Bora lá, mano. Vai pra desmanchar. Tá dirigindo o olho no cu. O que, rapá? O que que você falou aí? Cadê o teu maluco? Tô esperando, vem, vem. Levanta a mão mesmo, mete o pé. Ai. Otário. Presta atenção aí, doido. Com o que você fala, hein? O cara pagando de doido ali, mano. Olha as ideias do cara. Vou ali, mano. Vou lá levar esse carro aqui. Porque eu sou a mão na massa, como eu falei pra vocês. Não tem essa não, mano. Esses moleques são muito parasitas. Coloquei os moleques pra fazer a parada, os moleques não fizeram, tá ligado? Então vou lá eu mesmo e faço, mano. Chegando aqui já, ó. O esquema, mano. Tá rolando bagulho ali, mano, ó. Tá rolando bagulho ali. E é bom que aqui já é perto do lugar onde que eu vou lá fazer a cobrança. O negócio vai ficar feio, tá? Já vou logo avisando. Oitocentos contos só, mano. Tá bom, né, velho? Tá bom, né? Se é oitocentos conto, tá de boa. Já dá pra... Já dá pra pagar a breja do fim de semana, né, meu parceiro? Depois eu vou até voltar lá pra saber de qual é a situação, tá ligado? Ó. Aí sim. Até voltar lá pra saber qual é a situação lá, mano. Por causa do... Do moleque lá, tá ligado? Tá ligado? O moleque lá tá falando que não tá dando lucro. Toda hora eu vou lá receber e não tem nada. O bagulho tá louco, viu, meu parceiro? Um motinho aqui, qual foi? Maraca, decoraram a cidade toda de Natal, mano. Olha isso aí, bicho. Que bagulho doido, meu parceiro. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Tá ligando pra mim não, meu parceiro? Parece durão, né? Dá tudo o que você tiver agora! Vai, rala, rala, rala. Rala! Tava de bobeira passando ali, né, mano? Já aproveitei logo pra... Ali os caras ali, mano. A polícia, a polícia, caramba, mano. É a polícia, velho. Agora se eu voltar, vai dar ruim, né, mano? Se eu voltar, vai dar ruim. Por céu, estamos dando batida ali, mano. Deixa eu abaixo, né? Deixa eu abaixo. E aí, nada aconteceu. A polícia me viu, mano. A polícia me viu lá na batida, meu parceiro. Estão vindo atrás de mim igual uns loucos agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Bota a cara pra você ver. Vou pra rua não, mano, que esses caras estão vindo... Estão vindo com a viatura, tá ligado? Estão vindo com a viatura pra me atropelar, mano. Esses caras. Já acertei um lá já. Agora eu vou meter o pé, meu parceiro. Aqui por essas casas aqui mesmo. Vai, 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 vai. Sai correndo, meu parceiro. Tá ficando doido. Tô armado mesmo. É melhor ficar na suave aí, viu? Caraca, doidão. Na moral, tem que ir lá fazer a cobrança, mas... No meio do caminho aconteceu uma merda ali, mano. Tá até tiro, né? Deixa eu vir aqui pra cima, aqui, mano. Porque eu tô na canela, meu parceiro. Os caras ficam bem ali, mano, ó. Vou logo pular aqui. Porque eu não sou nenhum trouxa, tá ligado? Mas eles ficam bem ali. Tá pertinho da minha área. Eles falaram que ia tomar a área lá, que o bagulho ia ficar doido. Então eu já vim resolver a parada aqui logo. Tá ligado? Ah, eles ali, ó. Ah, eles tão até com carro, mano. É isso mesmo? Eles tão até com carro? Eu vou logo chegar assim, meu parceiro, ó. Vamos, moleque. Apavala. Apavala. Isso aqui não resolve a situação, meu parceiro. Fala aí, fala aí. Fala mais aí. Fala mais aí. Bota a cara, bota a cara. Falaram que ia lá tomar a minha parada. Agora eu quero ver, mano. Apavala. Apavala. É que vocês não vão... É que vocês não vêm, eu vou até vocês, meu parceiro. Eu vou. Esses caras são muito cagão, mano. Falar real pra tu mesmo. Esses caras são muito cagão, velho. Quero ver botar a cara aqui, mano. Vou botar a cara aí, parceiro. Vavala. O cara aqui brota aí, mano. O que brota aí mesmo? A área não é de vocês? Quero ver agora. Agora a área é minha, doidão. Não tem essa não. Colete, é? Pode vir. Bota a cara ali, esses otários. Apavala. Mais um, mano. Ixi, mano. Agora o bagulho vai ferver. Quase tomou, hein, doidão. Quase tomou, hein, gordinho. Quase tomou, hein, Chuchu. O Chuchu quase foi pra vala. Vem, pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Sai da rua, sai da rua, sai da rua. Vai, vai, vai. Rala, moleque. Rala, moleque. Vai tomar. Rala, rala, rala. E aí, o homem tá pagando de doido? Tá rolando a guerra, velho. Tá rolando a guerra. Essa mulher vai ficar pagando de doido aí, mano. Qual foi a situação? Tá aí, esses caras, mano. Opa! Opa! Esses caras estão tirando, hein, doidão. Vai, rala. Cadê? Sobrou mais um? Me tirando, doidão. Vai. Falaram que ia tomar meu território. Quero vir tomar agora, doidão. Quero vir tomar agora. Vamos aí, agora. Mais um, tudo nosso. Eu já tô ficando louco, mas não dá não. Me chegando assim, não aguento essa pressão. Eu tô ficando doido pra farra nesse botão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.